E aí pessoal, beleza? Bom pessoal, neste vídeo eu trouxe uma dica aqui no Photoshop Como modificar aqui o zoom para facilitar quando a gente estiver trabalhando aqui no Photoshop Bom, o primeiro que a gente tem que considerar é a versão que você deve estar usando aí no Photoshop Essa versão que eu estou usando é 2020, mas independente de qual versão você esteja utilizando A configuração aqui é a mesma Aqui na versão que eu estou utilizando, para ativar o zoom eu tenho que usar o Alt Porque por exemplo, se eu usar o scroll do mouse, ele não faz nada Para mim usar o zoom, eu tenho que segurar o Alt e usar o scroll do mouse Aí ele dá um zoom, certo? Mas a gente também pode facilitar esse passo Ao invés de toda vez que eu precisar dar um zoom, ao invés de estar usando o Alt e o scroll Eu posso usar somente o scroll do mouse Para a gente fazer isso, a gente vem aqui em editar Vamos lá no final aqui, onde tem preferência Aí a gente vem aqui em geral E aqui a gente vem em ferramentas E a gente vai selecionar essa caixa aqui, aplicar zoom com o botão de rolagem do mouse Basta eu selecionar isso aqui e clicar em OK Agora sim, só usando o scroll do mouse, eu posso dar o zoom Isso já facilita muito qualquer coisa que eu vou fazer aqui no Photoshop Porque ao invés de toda vez que eu precisar dar o zoom, eu segurar o Alt e usar o scroll do mouse Vai retardando aí o tempo que eu estou utilizando aqui no Photoshop Aí para acelerar isso, basta usar apenas o scroll do mouse agora Que já dá o zoom, certo? De uma maneira bem intuitiva E basicamente todas as versões aí do Photoshop, até onde eu sei É o mesmo procedimento Basta vir em editar, preferência Geral Ferramentas E selecionar aqui alguma caixa de aplicação de zoom, certo? Ou então apertar em CTRL K Que dá no mesmo Abre a mesma caixa, certo? Então é isso aí pessoal Foi uma dica bem rápida mesmo O intuito do vídeo era esse E é isso aí Espero que eu tenha ajudado Se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu joinha Se ficou ainda alguma dúvida, deixe aí nos comentários E é isso aí, um forte abraço E até a próxima